e aí o pessoal tô trazendo essa missão aqui ó como fazer essa missão aqui no modo futivo o lp espionagem vamos lá pessoal tudo bem, vamos lá, vamos lá, levantar a mão, levantar a mão eu sinto que eu vou apoiar e defender a constituição dos Estados Unidos como interpretado pelos meus superiores imediatos da IAA. Os meus atos podem incluir interrogação, telefone-tapando, supressão relatórios, inventando relatórios, pagando bribas, tomando bribas, traficação de drogas e armadilhas, desapropriação de fundos, e a mentira aos americanos quando seja estratégicamente necessário. Então, me ajuda, Deus. Eu vou tomar seu silêncio como entusiasmado. Parabéns! Parabéns! Bem-vindo ao IAA, agente. Arrependimento funcionando? Boa. Porque o primeiro alimento começa imediatamente, eu te enviarei algumas coordenadas. Pensem, e eu vou te ensinar. Ok, vamos começar com as férias publicamente disponíveis. Pensem. 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 Você provavelmente se conhece com o programa. Nós estamos indo para o terceiro parte com esse negócio há anos. Bom trabalho! Ah, essa data é uma espécie de fogo, e os dedos do Duggan não nos diz como eles estão fazendo, mas veja isso. Eles estão criando uma delas para adquirir algo de aqueles buracos no bureau. Eu não posso dizer o que é exatamente, mas nós precisamos pegar as mãos antes do Duggan. Nós temos algumas paradas para fazer. O Duggan foi dado dois pontos coletivos pelo bureau. Uma está na sua equipe, a outra está na C's Contraband Depot, Crosstown. Você pode escolher o que é primeiro. Eu vou fazer algumas opções enquanto você está enrolando. Então, o Muro HQ pode parecer que ele não pode ser infiltrado, mas por mim, ele pode. As para o Duggan, isso é essencialmente apenas uma evidência. Isso vai ser longo, mas isso não pode ser um problema. Pessoal, olha o que é que faz o vizinho aqui primeiro. E pega a roupa de... E faz fineiro aqui. Agora é simples, pessoal. Vocês vão fazer o que? Vocês vão vir aqui, ó. Deixa o carro aqui assim, ó. Aqui, vocês entram normal assim, ó. Entra de boa aqui, ó. Boa noite pra vocês aí. Estou entrando aqui. Pessoal, pra trás dessa câmera aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma ferramenta que tem silenciador. Essa é a melhor, pessoal. Primeiro, vocês apontam pro chão, pra eles não pegar o vácuo do segurança, pra não alarmar. Aí vocês começam com isso aqui, ó. Vocês apertem a L3, pessoal. Pra... Pra... Pra ela caminhar em silêncio, pra eles não ganhar. Agora, pessoal. Aqui já deu tudo certo. O que vocês vão fazer agora? Você vai subir o elevador. Aqui nós só tem só dois objetivos pra pegar aqui dentro. Aí vocês apertem a L3 de novo, pessoal. Vida pro chão. Carrega. Aí vocês já vêm pra cá, pessoal. Começando aqui, ó. Que é melhor. Primeiro que eu peguei esse tá primeiro aqui, ó. Aí você chega mais perto. Mais perto. Aqui, pessoal. O que vocês vão fazer? Vocês vão... Mirar aqui lá. E já pegar o outro na sequência. Aí aqui, pessoal. Vocês já viram pra cá virar. Porque tem um que vem aqui, ó. Da hora. Aqui, pessoal. Vocês vão fazer o que? Vocês vão mirar nenhum. Pegar o outro rapidão. Aí, pessoal. Não deu nem tempo pra botar lá. Aí o que vocês vão fazer aqui, pessoal? Vocês carregam. Vai em silêncio. Pessoal, tem um que fica aqui, ó. Ele não pode perceber que você tá aqui. Então você vai caminhar pra direção dele. Aí, pessoal. Agora, pessoal. Eu vou ter que ir na maciota. Que fica o guarda escondido. E aí, pessoal. Eu vou ter que ir embora. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está o primeiro pessoal, aqui nesse cantinho. E o outro fica aqui. Aqui está o primeiro. Tem hora que tem uma caixa aqui, mas a caixa não está ali agora não. Se ele não estiver ali, aí você olha aqui. Ele vai estar aqui. Ou ele está nessa parte aqui pessoal, que eu peguei. Ou nessa parte. Agora pessoal, vai sair do prédio. Aqui vocês podem sair tranquilo. Que... Ninguém percebeu que vocês entrou aqui dentro, saiu. Que limpeza pessoal. Pessoal agora, em modo difícil, vai estar fazendo em modo difícil. Está dando bastante dinheiro e bastante IRP. Agora a gente vai lado para o próximo. Então pessoal, se você jogar com um amigo, é mais melhor ainda. Porque se você ganha mais dinheiro, sobe de nisso mais rápido. E aí você vai fazer o próximo. E aí você vai fazer o próximo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Dessa vez não tá, mas tem vez que tá as duas aqui tudo junto, aí vocês vêm aqui pessoal doanhado Aí você vai seguindo aqui pessoal That's it, keep your eyes on the prize Aqui pessoal, um já aqui ó Falta só mais um Tem vez pessoal que tá junto, tem vez que não tá, mas é difícil não É só vocês irem pra um lado só Tchau 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 É isso, tá bem escondido hein pessoal, não tava lá no mesmo lugar não Aqui onde que tava pessoal, tava aqui ó, no canto dessa mesa Agora é só entregar Fazendo assim não tem, não tem nível de procurar, não tem nada, é só entregar e já era pessoal Olha lá pessoal, no edifício ó, olha lá difícil Solo, sozinho, você faz tranquilão E agora tá duas vezes a RP e dinheiro E agora tá duas vezes a RP e dinheiro E agora tá duas vezes a RP e dinheiro E agora tá uma coisa mais grande, né? E agora tá uma coisa que vai ser usada E agora tá uma coisa que vai ser usada É uma técnica de contrapalha Que vai ser usada para fazer o consumidor americano Até mais forte que eles já foram É só que... E agora tá uma coisa que diz Esse é só o início Pá um açúcar e guarda a sua mão E manter o calendário clear Obrigado. Agora pessoal, o tanto de dinheiro, o tanto de RP. Obrigado. Então fica aí pessoal A dica aí Como fazer essa missão aqui Na futividade E de boa Sem pegar nível de procurado Até a próxima pessoal